O que é o Searuxo? Esse é bom de fato, é o Paulo, é o Paulo, é o Paulo Pra você melhorar de vida, sua escolha deve ser garantida Na onda eu voto o perfil do 25 mil Ele vai mudar o rumo da história de seu povo Vote no homem do tempo, pra fazer algo de novo Paulo Borges, seu candidato, é competente e esforçado Sua legenda é o 25 mil, pelo Rio Grande do Sul, Brasil Vote em Paulo Borges, o homem do tempo da televisão gaúcha Ele ajudará a mudar os tempos como deputado estadual Pelo estado do Rio Grande do Sul A onda, pelo futuro do Sul do Brasil Digite 25 mil!